Oi, gente, tudo bem? Eu tinha feito um vídeo uns dias atrás aí de uma pizza de pão. Vou explicar direitinho para vocês o que que é. É porque chegou um coleguinha do meu filho e falou, ai, mama, eu tô com vontade de comer um pão, uma pizza, com a cofé eu vou fazer uma pizza de pão. Eu aprendi isso foi com uma amiga italiana, que os italianos tem esse costume mesmo, sabe? Às vezes sobra pão, gente, a gente compra pão aqui na Suíça, é grande, sabe? A gente não compra o pão do tamanho do francesinho como no Brasil, não. Também tem, tá? Mas o natural é aquelas bengala bem grande, pãozão de um quilo, de meio quilo. Então esse pão, ele já tava quase endurecendo o mês, já tava bem velho, eu falei, ah, vou aproveitar esse pão. Então eu cortei ele em fatias e aí eu fiz uma pizza de pão e é muito gostoso. Uma dica para vocês, se o pão estiver muito duro, vocês podem umedecer o pão com um pouquinho de vinho branco, não encharcar muito não, mas dá uma umedecida assim que fica muito gostoso. Gente, deixa eu mostrar rapidinho como é que é um pão suíço para vocês. Ah, vou fazer uma receita de um pão também para vocês, esse mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Deixa eu mostrar rapidinho. Olha só, esse aqui é o pão trança, tá? Gente, é um cheiro, gente. E aí, meu marido que gosta muito de fazer esse pão, ele já tirou o pedaço do pão aqui, como é que pode, né? Esse pão era desse tamanho aqui, ó. E aí, eu aproveitei esse pão mesmo para fazer a pizza. Eu corto em rodelinhas assim, ó, e a gente faz uma pizza, uma pizza caseira e é muito gostoso. Claro que a massa é mais gostosa ainda, né, gente? Então, vamos lá, vamos lá para a receita, super fácil, um lanchinho rápido, gostoso para a criançada aí, vamos lá? Sem ideia do que fazer de lanchinho, ou em vez de janta, fazer alguma coisa assim mais rápida. Olha a bagunça, passei aqui na minha máquina, ó, um pão velho, ó, um pão tava velho aqui, cortei em rodelas, distribuí aqui na forma, ó, os gritos dos meninos lá no fundo, ó, distribuí aqui na forma com, passei uma manteiguinha aqui por baixo, ralei o presunto, né, a mussarela, ó, fiz uma misturinha aqui e um molhinho de tomate. Então, esse pãozinho vai virar uma pizza, vamos lá ver? Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bacon, salame, cebola, tomate, azeitona, né? Eu vou fazer simplesinho assim mesmo, porque meu filho não gosta de tomate, meu marido não gosta de azeitona, então... Vamos fazer só básico, né? Então, vamos levar para o forno e daqui a pouquinho fica pronto. 180 graus, 10 minutos. Prontinho, as nossas pizzas estão prontas. E está um cheiro aqui, gente. Porque o alho, ele assa e fica um cheiro, né? Então, é isso. Tentem fazer em casa, vocês vão gostar. Além de economizar, é muito gostoso, rápido e prático, né? Bom apetite, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.